Eu imediatamente estou mandando para a comissão de orçamento e a comissão de orçamento na forma da resolução ela tem prazos que seguirá, mas esse gesto do governo de ter antecipado o prazo do contraditório é bom porque colabora no resultado final. São 40 dias a partir de hoje que eu acho que o relator é minha opinião pessoal, assim do que eu conversei com ele não irá usar, 15 dias para emendas e aí depende se todos se sentirem contemplados com prazo menor poderão fazer mais 15 dias para ele apresentar o novo relatório e votação final. E aí encaminhamos para o Renan que hoje ficou assegurado que votará até 17 de dezembro. É o prazo final para a votação do orçamento e também da questão dos pedalados. Esse processo é novo, é parte de um aprendizado. desde a sua tramitação no Tribunal de Contas, que é uma coisa nova, inédita, e aqui também no Congresso Nacional. Mas nós estamos, o Congresso Nacional ele vai a partir de um parecer prévio do Tribunal de Contas fazer o julgamento das contas que tem um parecer pela rejeição. Então tudo isso é novo, é um aprendizado. Música